Casa de Carnes Barra Alegre e Gildomar Baterias apresentam as ocorrências policiais. E aí parceiro, o carro pipô que tá pegando aí? A bateria tá aqui, tá aqui no pé. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa válvulas de troca no Gildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, empatiga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 feliz Natal, atenção, casa de carnes Barra Alegre, preço baixo, qualidade e bom atendimento. Casa de carnes Barra Alegre, aceitamos pagamento só no dinheiro, temperamos a sua carne e não cobramos o tempero. Estamos atendendo no varejo, ofertas válidas para esta sexta-feira, dia vinte e quatro. Atenção, picanha com alcatra completa, fresca, gorda, peça, quarenta e quatro e noventa e nove o quilo, contra filé, quilo, trinta e sete e noventa e nove. Xande fora com lagarto, peça ao pedaço, vinte e seis e noventa e nove o quilo. Bifão misto, temperado, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Maçã de peito, peça ao pedaço, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Cupim Gril Minerva, quarenta e dois e noventa e nove o quilo. Alcatra dianteira completa, peça, vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Músculo ou a cem, peça ao pedaço, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Carne moída bovina, quatorze e noventa e nove o quilo. Costela bovina gorda com maçã de peito, peça ao pedaço, vinte e um e noventa e nove o quilo. Dobradinha, treze e noventa e nove o quilo. Linguiça suína, doze e noventa e nove o quilo. Miúdo suíno, um e noventa e nove o quilo. Costela suína com lombo, peça ao pedaço, onze e noventa e nove o quilo. Pernil suíno traseiro, sem pele e sem osso, R$ 13,99 peça ou pedaço. Kit feijoada, R$ 4,99 o quilo. Tocinho, só R$ 7,99 o quilo. Asa temperada, R$ 11,99 o quilo. Casa de Carnes Barra Alegre, Avenida Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre e Patinga, 3824-8094. Zap Carnes, 98753-8760. Durante a operação batida policial pelo bairro Canaã, militares abstaram a moto. O condutor, em atitude suspeita, passava pela Celinho Zé de Salles. Percebendo que seria abordado, ele acelerou e tentou fugir, mas foi perseguido e alcançado. Guilherme Souza Drummond, 21 anos. Apreendidos duas buchas e três porções de maconha, além de tesoura R$ 477 e de chamador para preparo de entorpecente. Outro detido, Guilherme Eduardo Neto, de 20 anos, por entregar veículo a inabilitado e por uso de drogas. Os envolvidos presos encaminhados à delegacia de plantão. Furtada a moto e amarra Pfizer vermelha, placa HIL 6046. Segundo o proprietário, de 43 anos, o veículo se encontrava no estacionamento interno da portaria 212 Minas, no centro da Ipatinga, e foi furtado por um indivíduo até o momento não identificado. Rouba Prédio Comercial, na Rua Jordão, no bairro Canaã, em Ipatinga. Diante da informação repassada no grupo WhatsApp da Rede de Comércio Protegido, que teria acontecido um roubo a mão armada em um estabelecimento comercial, a equipe da RCPB deslocou para o local. Os militares fizeram contato com um atendente de 34 anos, o qual relatou que chegou um indivíduo. Ele usava na ocasião camisa azul de time de futebol com número 7, calça, chinelo, capacete escuro e máscara de arma de fogo em punho. Anunciou roubo, exigiu cordão e a pulseira em ouro. Contudo, só conseguiu levar a pulseira, pesando 40 gramas. Pelas imagens de câmeras do estabelecimento, foi constatado que um segundo comparsa deu cobertura. Depois, os dois fugiram em uma moto escura, rumo ao bairro Canazinho. Militares ainda continuam fazendo os levantamentos. A polícia investiga a morte de um idoso de 63 anos, assassinado a tiros dentro de casa, no município de Inac. Fato ocorrido na noite de quarta-feira. João Pereira dos Santos, 63 anos, foi morto no interior de sua residência, na rua Venceslau Brás, no bairro Mangueiras. Consta no boletim policial confeccionado pela PM, que o gênero do idoso, ao chegar em casa por volta de 10 da noite, deparou com o sogro caído em uma poça de sangue, morto na cozinha. Em conversa com a equipe policial, o cidadão informou que a esposa dele, filha da vítima, não conseguia contato com o pai e o pediu para verificar o que estava acontecendo. Chegando à casa, ele encontrou o sogro morto e acionou a PM. A perícia da Polícia Civil da Ipatinga foi ao local, constatou que o idoso tinha sido executado há mais de 5 horas. O corpo apresentava ferimentos de tiros na mão esquerda, costas e cabeça. A polícia já tem alguns suspeitos e seguem diligências na tentativa de prendê-los. Rouba mão armada registrada na Felipe dos Santos, no Cidade Nobre, em Ipatinga. Uma mulher de 47 anos caminhava pelo local quando foi surpreendida por um indivíduo magro, cabelos pretos e encaracolados. Com a mão na cintura, mostrou o cabo de uma arma para a vítima, anunciou o roubo, subtraindo dela o iPhone 8. Depois ele fugiu de bicicleta sentindo ao bairro Limueiro. Militares estão em rastreamento à procura do criminoso. Um veículo que tinha sido furtado no Parque Ipanema foi recuperado pela Polícia Militar. A reportagem é de Jota Passos. Trazendo a participação do Sargento Admilson. Um veículo que foi furtado no Parque Ipanema, em rastreamento, a Polícia Militar acabou localizando este veículo e apreendendo os infratores. A central de Copom informou na rede rádio. O VW Gold, cor vermelho, tinha sido furtado na madrugada. Nós montamos uma operação, uma batida policial, avistamos o veículo lá na rua Rio, Rio de São Francisco, no bairro Parque das Águas, onde fizemos o cerco e bloqueio, conseguimos abordar o veículo e fazer a apreensão de quatro menores que estavam no interior do veículo. E eles chegaram a colidir esse veículo, alguma coisa assim, danificá-lo? Não. A hora que ele viu as veaturas, que foram montados um cerco, bloqueio com várias veaturas, eles abandonaram o veículo e tentaram evadir. Foram perseguidos e capturados. Todos eles apreendidos. Todos os quatro apreendidos e o veículo recuperado. E o proprietário do veículo, ao tomar conhecimento, certamente um Papai Noel antecipado. Com certeza. Ficou muito satisfeito, fez contato com militares que estavam na operação, agradecendo o apoio e o serviço da Polícia Militar. O mototaxista Oséias de Paula Alves, 37 anos, foi executado a tiros dentro de casa, no sofá da sala, na noite de ontem. O crime foi registrado pela PM, na Rua Grália 52, Vila Celeste, em Ipatinga. Na sala estavam outras pessoas, entre elas, uma criança de seis meses. Os adultos contaram que Oséias se encontrava sentado no sofá, quando a casa foi invadida pelo atirador de arma de fogo em punho e já foi disparando contra a vítima, que morreu no local. As testemunhas alegaram ainda que o suspeito do crime, Douglas Lopes do Prado, 35 anos, foi visto chegando em uma moto, parou em frente ao portão que estava aberto, com um revólver calibre .38 na mão, foi até a sala onde a vítima estava e a executou com cerca de seis tiros. Os adultos atingiram o tórax e braços. A atual amazen do mototaxi, identificada como Solange, 47 anos, relatou que ao lotar a presença do assassino, tentou entrar na frente dele para impedir que ele matasse o marido. Entretanto, o autor a empurrou e efetuou os disparos. Em seguida, ele fugiu na motocicleta. Testemunhas ainda acrescentaram que o autor estava com a mochila utilizada para entrega de lanches. A polícia apurou que a motivação do crime foi que Douglas não aceitou o novo relacionamento de Solange com a vítima, uma vez que ela era sua ex-madrasta. Estava casada com o pai do suspeito, que faleceu há três meses. O perito compareceu ao local e apreendeu cartuchos deflagrados. Astreamento e diligências da polícia estão em andamento na tentativa de localizar e prender o suspeito. E aí, parceiro, carro pipou, o que está pegando aí? Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK oito cento e oitenta Jardim Panorama. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF. Você encontra com exclusividade a partir de cedo e dezenove noventa. A base de troca, o Chutomar Baterias. JK oitenta e oitenta Jardim Panorama em Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Feliz Natal. Atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Preço baixo. Qualidade e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre. Aceitamos pagamento só no dinheiro. Temperamos a sua carne, não cobramos o tempero. Estamos atendendo no varejo. Ofertas válidas para esta sexta-feira, dia vinte e quatro. Atenção, picanha com alcatra completa, fresca, gorda, peça, quarenta e quatro e noventa e nove o quilo. Contra filé, quilo, trinta e sete e noventa e nove. Xande fora com lagarto, peça ao pedaço, vinte e seis e noventa e nove o quilo. Bifão misto temperado, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Maçã de peito, peça ao pedaço, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Cupim, gril, minerva, quarenta e dois e noventa e nove o quilo. Alcatra dianteira completa, peça, vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Músculo ou a cem, peça ao pedaço, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Carne moída, bovina, quatorze e noventa e nove o quilo. Costela bovina gorda com maçã de peito, peça ao pedaço, vinte e um e noventa e nove o quilo. Dobradinha, treze e noventa e nove o quilo. Linguiça suína, doze e noventa e nove o quilo. Miúdo suíno, um e noventa e nove o quilo. Costela suína com lombo, peça ao pedaço, onze e noventa e nove o quilo. Pernil suíno traseiro, sem pele e sem osso, treze e noventa e nove, peça ao pedaço. Kit Feijoada R$ 4,99 o quilo, Tocinho só R$ 7,99 o quilo, Asa Temperada R$ 11,99 o quilo, Casa de Carnes Barra Alegre, Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre e Patinga, 3824-8094, Zap Carnes 98753-8760.